Você sabe qual é a qualidade do sistema de construção seco, drywall, que eu mais gosto? É o desempenho térmico. Você sabia que na porta da sua geladeira tem lã de vidro? É. E nas paredes você soja alguns fornos e fogões também, você sabe por quê? Ele é um excelente isolante térmico. Ou seja, ele não deixa o calor ou o frio passar de um ambiente para o outro. Ah, Helena, e aí? E eu com isso, que tem lã de vidro na geladeira? Cara, e aí que é a mesma coisa, que vai dentro da parede. Automaticamente você faz o quê? Porque evita que saia calor de um ambiente e vá para o outro, e que saia frio de um ambiente e vá para o outro. Gente, a gente mora no Brasil. Rio, Norte, Nordeste, é um calor dos infernos hoje. E quanto é que está a conta de energia hoje no Brasil? Altíssima, né? Ou você acha que está barato? Eu acho que não. E a galera do Sul, eles morrem de frio. E botam aquecedor, você acredita nisso? Quanto de energia não puxa um aquecedor? É sério. Você tem como evitar tudo isso. Com o quê? Com lã de vidro. Tem lã de rocha, lã de pet. Se você não conhece nenhum tipo desses tipos de lã, você precisa aprender. Para você conseguir especificar elas direitinho, isso é fundamental. Porque tem muita gente que se confunde, acha que não é lã, mas não é bem assim. A lã de vidro é excelente para o térmico. Então fica essa dica, estou dando ela de graça para você. Agora você já pode gravar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.